Oi, gente! Então, hoje eu vou ensinar a vocês, gente, a fazer essa toalhinha. Ela é bem bonitinha, gente, ó, ela tem fitinha e umas florzinhas de crochê, ó. Ficou uma graça, gente, pra dar de presente, fazer uma cinco toalhinhas, né, assim, e dar também de presente, é, pra vender, gente, também, né? Eu acredito que um novelo de linha, assim, novo, gente, dá pra fazer umas cinco toalhinhas. Então, gente, ó, eu tenho ela nessa cor aqui, creminha com verde, tenho ela nessa cor aqui, ó, marronzinha, também creme, é um palha com marrom, essa, gente, ó, bem bonitinha, tá? E eu vou estar ensinando ela pra vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente, eu vou usar um resto de linha branco que eu tenho e vou, pra fazer o biquinho, eu vou fazer com a vermelha, né, branco e vermelho vai ficar bem bonito. A fita pra passar, uma agulha, a minha agulha, gente, tá escrito aqui o seis, ó, mas não tem nada de nome, tá? Ó, uma agulha. O isqueiro pra queimar, que eu vou estar utilizando essa linha de seda e bolinha pra pôr na florzinha. Então, gente, pra começar a toalhinha, ó, eu vou fazer aqui o anel mágico. Gente, quem não souber fazer o anel mágico, pode fazer aí umas quatro, cinco correntinhas, tá? Ó, mas é bem simples, gente, ó, a ponta da agulha tá aqui, ó, nos meus dois dedos, eu vou segurar aqui, ó, vou dar uma volta. Aqui, gente, eu passo por cima, ó, e aqui, gente, eu pego, ó, e vou puxar, ó, dou uma voltinha na agulha, ó, e venho aqui, gente, ó, e puxo. Pronto, tá feito o anel mágico. Aí, gente, ó, até deixei bem grandinho aqui. Eu vou subir, ó, duas correntinhas, vou laçar, fazer um ponto alto, ó, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Então, gente, ó, com as três correntinhas, mais duas, a gente ficou a correntinha, as duas, três correntinhas aqui, ó, equivale a um ponto alto. Então, vamos ficar com três correntinhas, tá? Vou fazer duas correntinhas e vou fazer mais três pontos altos, ó. Então, a gente fica tipo de um lequinho, ó, bem. A gente vai fazer uns quatro lequinhos desse, tá, gente? Então, gente, ó, duas correntinhas, mais três pontos altos. Ó. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Então, gente, ó, eu já fiz aqui, ó, os seis por, é, ó, é três correntinhas, é três pontos altos, né, e duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas. Por seis vezes, a gente vai ficar, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aqui, gente, vocês vão fazer dois pontos altos, duas correntinhas. Ó, duas correntinhas. E vai vir aqui, ó, naquelas três correntinhas de início que a gente fez pra subir o trabalho. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, a gente vai caminhar agora até aqui, ó, essas duas correntinhas com ponto baixíssimo também, tá, ó. Ó, eu tiro com ponto baixíssimo. E aqui também. E aí, ó, eu venho aqui no meio, ó, e faço um ponto alto. Aqui, gente, ó, ele pode apertar aqui pra fechar o nosso quadradinho aqui. Aí, aqui, gente, eu vou subir duas correntinhas. Aí, gente, já fechamos aqui com um ponto baixo, né, então, duas correntinhas já vai dar altura. Isso aqui, gente, já pode cortar e queimar, tá? Pra não ficar atrapalhando. Aí, aqui dentro, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntinhas e... Três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Ó, como que fica. Tá? Aí, aqui eu faço duas correntinhas de espaço, separação. E venho aqui, ó, nos dois espaços de correntinha que a gente fizemos na primeira carreira. E vamos fazer de novo. Duas. Correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três. E três pontos altos. De novo. E duas correntinhas. A gente vai fazer isso até o final aqui, gente, ó. Tá? Eu vou fazer e volto com vocês. Então, gente, ó. Aqui também, ó. Já fiz todos os lequinhos, ó. Né? Aí, aqui fiz as duas correntinhas. E a gente vem aqui, ó. E prende na primeira... Os três pontos altos que a gente fizemos aqui pra subir. Né? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. E dou um ponto baixo. Vem aqui no próximo e tiro outro ponto baixo. E aqui, gente, ó. Eu venho... E faço um ponto baixo. Ó. E aí, eu sobro uma, duas, três. Aqui, gente, a gente anda com esses pontos baixíssimo pra chegar aqui nesse meinho, tá? E aí, ó. Então, faço um... Dois. Custo três pontos altos. Três correntinhas, aqui vale um ponto alto. Duas correntinhas. E... Mais três pontos altos. Aqui, gente, nessa terceira carreira, ó. Uma, duas, três. Aí, a gente vai iniciar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai iniciar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Uma, duas, três. Aí, a gente vai iniciar um ponto alto aqui entre um e outro, tá vendo? Então, ó. Aqui, eu vou fazer... Uma correntinha. Ó. Ai, gente, sai do fogo. Ó. Uma correntinha, né? Aí, a gente vem aqui, ó. E faz um ponto alto. No meio, aqui, ó. Mais uma correntinha. E a gente vai vir aqui, ó. E vai fazer o ponto... Alto. Os três juntos aqui. Duas correntinhas pra separar. E mais... Três pontos altos. Como que fica? Vamos fazer assim de novo aqui por toda a carreira. Até aqui, tá, gente? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, gente, ó. Eu terminei aqui, ó. Né? Fiz até aqui o último, ó. Agora, gente, aqui é a mesma coisa, ó. Fiz uma correntinha. Né? Aí, eu venho aqui, ó. Uns três sem a laçada, né? E vou tirar aqui o ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, né? Vim aqui no próximo ponto baixíssimo. E aqui no próximo ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu venho... Faço um ponto baixo. Subo. Ó. Duas. E vou fazer de novo, gente, ó. Uma. Duas. Duas correntinhas. E três pontos altos. Aqui, gente, eu faço um ponto... Uma correntinha. Aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Eu faço um aqui. Faz mais uma correntinha. E faz o outro aqui, ó. Aqui nesse espaço, ó. E mais uma correntinha de novo. E... Os três pontos altos aqui, que é um lequinho, né, gente? Tipo de um lequinho. Aí, eu venho aqui, faço duas correntinhas. Meu cone caiu. E... E aqui, vamos repetir tudo de novo. Uma correntinha. Um ponto alto aqui no meio. Uma correntinha. Outro ponto alto. E... E uma correntinha de novo. Um. E aqui de novo. Vou fazer isso até o final da carreira. Até chegar aqui, ó. Né? Que eu vou encontrar. E eu volto com vocês. Cheguei aqui, gente, ó. Fiz toda a minha carreirinha, né? E agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Nos três... Nos três correntinhas, né? Que a gente fizer pra subir de novo. Vamos fechar aqui, ó. E vamos caminhar aqui com um pontinho baixo, né? Baixíssimo isso, gente. E um ponto baixo aqui no meio. E aí, você faz duas, né? Pra subir. E de novo, a mesma sequência. As duas correntinhas, não pode esquecer, né? Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Um. Aqui, gente, vamos aumentar mais um aqui no meio. Mesma coisa. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto aqui no meio. Uma correntinha. E um ponto alto. Então, agora, a gente vai ficar com três, ó. E o resto é a mesma coisa, gente. Uma correntinha. Aqui, pra separar de novo. E... O lequinho de novo, né? Que é três. Dois pontos altos. E três. Então, eu vou repetir aqui a carreira, gente. E volto quando eu estiver aqui de novo, tá? Então, gente, aqui, a gente já chegou nesse lugar que vamos passar a fita, né? Tá vendo? A gente fez os três. E agora, aqui, onde que passa a fita, a gente vai trabalhar ponto alto duplo. Então, a gente fecha aqui, ó. Tá vendo? E vai contar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vai dar as duas laçadas. Vai vir aqui, ó. O pontinho do lado. E vai fazer o ponto alto duplo. Aqui, de novo, ó. E a gente vai ficar com os três pontos altos duplos em cima de cada um. Aqui dentro, a gente vai fazer dois pontos altos duplo. Um. Opa. Pulei um aqui. Dois. Ó. Aqui, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Porque vai vir aqui esse, tá vendo, gente, ó. Vai vir esses pontos aqui dentro, ó. Pra abrir aqui a toalhinha, tá? Então, a gente vai fazer quatro correntinhas. Vai laçar de novo. Vai vir no mesmo espaço. E vamos fazer mais dois. E vai ficando assim, ó. Aqui, de novo, ó. Vem. Em cada um aqui, a gente vai fazer o ponto alto. Ponto alto duplo, né? Ó. Como que fica? Vem. Agora, gente, aqui. Ó. A gente fizemos os dois lequinhos aqui. Os três pontos altos do lequinho. Agora, aqui, ó. Tá vendo? Tem em cada... Em cada separação aqui, ó. Tem dois pontinhos altos. Um. Em cima do outro. Tá? Sem espaço, tá, gente? Ó. Não tem mais espaço. Então, vamos lá. A gente não faz mais a correntinha de espaço, tá? Um. Um. Opa. Um aqui em cima. Em cima do pontinho. Um. 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 Aqui em cima também, ó. Outro. Tá vendo? Então, aqui ficou dois no espaço. Um em cima, dois. E outro em cima do ponto de base. Aqui vai fazer mais. Mais dois. Que vai ser onde que a gente vai passar a fitinha, tá, gente? Se vocês não quiserem fazer o ponto alto duplo aqui, gente. Se quiser fazer só o pontinho mais baixo. Vocês podem passar a fitinha mais fina. Porque essa fitinha é um pouquinho mais larga, tá vendo? Por isso que a gente faz o ponto alto duplo. Eu nunca fiz sem o ponto alto duplo. Mas, quem quiser, né, fazer só o ponto normal, ó. Vai ter que passar a fitinha depois menor, tá? Com uma espessura menor. Pra caber. Porque senão, ó. Na hora que você for passar a fita. Essa minha aqui ainda é mais larga ainda, ó. Tá vendo? Mais uma. Ó. Na hora que eu for passar a fita. Tá vendo? Vai dar certo. Ainda teria que ser a menor, gente. Teria que ser essa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa minha aqui também tá muito larga. Então. Pra quem quiser vender, às vezes compensa comprar uma fita mais fina, né? Então, aqui, gente. E aqui é uma repetição, né, gente? Vamos fazer isso por toda a carreirinha. Aqui vem dois de novo. É que gravando é ruim pra fazer, mas é rápido, gente. Eu fico olhando pela tela do celular, então a gente acaba... Sendo ruim pra visualizar. Aqui, ó. Vai ser um pra cada, tá? Um ponto alto pra cada ponto de base aqui. Aqui. E aqui, dentro do leque, a gente faz dois, né? Um. Aqui eu acho que nem lembra. Não. Duas, três, quatro. Duas de novo. Dois pontos altos duplos. E um pra cada ponto de base. Essa parte aqui é a mais trabalhosa da toalhinha. Fazer ponto alto duplo, né? Tem gente que não gosta. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, gente, ó. Vai ser isso por toda a carreira, ó. Vamos repetir até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês de novo. Aqui, gente, ó. Cheguei no final. Aqui, ó. Fiz dois pontos altos duplos. Aqui, as quatro... Quatro correntinhas de início. Eu vou vir aqui, ó. E vou tirar... Fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. E aqui dentro, gente, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, gente, eu vou subir... Então, eu vou subir um, dois, três. E vou fazer... Aqui dentro, gente. Doze, contando com o pontinho alto aqui, tá? Os três correntinhas aqui equivalem a um ponto alto. Então, eu vou fazer doze, né? Três, já fiz, né? Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Fiz aqui doze pontos normal, tá? Ponto alto normal. Agora, gente, eu vou vir aqui, vou fazer um, dois, três correntinhas, ó. E vou pular aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendi. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Pendi aqui com o ponto baixo. Vou vir aqui, ó. Eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui, ó. Uma argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou prender aqui. Opa. Então, já ficou com duas argolinhas, ó. E aqui, gente, vou fazer uma, duas, três. Três. E aqui, ó. Tá vendo? Vou prender de novo. Aqui. Vou vir direto pra cá, né? Porque é duas argolinhas só, tá, gente? Uma. E vou repetir de novo, ó. Duas. Já vim direto aqui dentro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 nove. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Vou repetir tudo de novo. Três correntinhas. Vou pular assim pra 3, vou pular 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui é 5, tá, gente? Aí aqui pula, ó, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Eu vou repetir isso aqui por toda a carreira, tá, gente? Aí quando chegar aqui de novo eu volto com vocês. Então, gente, cheguei no final aqui da carreira, ó. Fiz aqui as 3 correntinhas, né? E vou vir aqui, ó, nos 3 correntinhas que a gente iniciou, fechar com ponto baixíssimo e vamos subir 3 correntinhas, né? Que vai ser essa parte aqui agora, ó. Essa parte aqui, ó. A gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Ó. Sem pular, tá? Nenhum ponto de espaço, nada. Vai ficar. Então, vamos ficar com 12 pontos altos aqui, porque, né, a gente fez 12 pontos anteriores. Então, vai ser, né, em cima de cada um a gente vai fazer os 12. Opa, gente, tá difícil aqui, hein? Ó, gente. Então, ficou assim, ó. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou vir aqui na argolinha, ó. Dentro da argolinha eu vou dar um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, vou vir aqui direto na outra argolinha, ó. E vou fazer 1 ponto baixo. Vamos ficar assim, ó. Aqui também, ó. 1, 2, 3 e vou vir direto aqui, ó. E vou fazer os pontos altos em cima de cada ponto alto, tá, gente? De base. Vamos repetir tudo de novo. Por toda a carreira. Essa aqui vai ser a sequência dessa carreira, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui o meu. Essa agulha minha aqui não tá muito legal, gente. Ela, a cavinha dela, ó, tá vendo? Não é muito boa. Então, ela não segura muito a linha. Também eu comprei, paguei, acho que 6, a agulha desce por 1,99. Então, eu vou fazer aqui, gente. Depois eu volto com vocês, tá? Então, gente, ó. Cheguei aqui no final. Fechei aqui, ó. Fez as 3 correntinhas. Fechei com ponto baixíssimo, né? Olha como que ficou. Bem bonitinha, né? E aí, gente, ó. Eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. E vou fazer mais... 1, 2 de espaço. Pra separação. E no próximo aqui, ó. Vou pegar... Vou fazer 1 ponto alto. 2 de espaço. 1 ponto alto. 2 de espaço. 1 ponto alto. 1, 2 de espaço. 1, 2 de espaço. 1, 2 de espaço. 1, 2 de espaço. 2 de espaço. 2 correntinhas. Vou fazer assim por toda a minha base aqui, né? Os 12 pontos altos que tem aqui, ó. Eu vou fazer 2 correntinhas. 1 ponto alto. Eu perco o foco aqui, gente. 2. 1. 2, 2 de espaço. 3 de espaço. 3 de espaço. 2, 2 de espaço. Então, ó, aqui foi feita as doze, né? Aqui, gente, agora a gente vai fazer três correntinhas. Vou vir aqui na última argolinha que ficou, vou fazer um ponto baixo, ó. Vou vir aqui, ó, vou fazer mais três correntinhas e vou repetir tudo de novo, tá, gente? Um, dois, então vou fazer isso por toda a carreira. Essa carreira aqui é a penúltima carreira, é essa carreira aqui, ó. Ó, gente, aqui foi feito ponto alto, tá? Ponto alto duplo. Mas eu não vejo necessidade, não, gente, não pode, quem quiser pode fazer o ponto alto duplo, né? Mas quem não quiser pode fazer igual eu tô fazendo normal. E aqui sim é o ponto alto duplo também, ó, pra finalizar e depois o biquinho, tá? Então, eu vou fazer aqui minha carreira e depois volto com vocês. Então, gente, ó, eu cheguei aqui no final da carreira, já fechei aqui, ó, tá? Ficou assim, ó, tá vendo? Fica bem bonitinho, né? Então, gente, é a última carreira, tá? Depois é só o bico. Agora, a gente vai subir aqui, ó, três, quatro, vamos laçar aqui, ó. E aqui, gente, a gente vai fazer... Dois pontos altos aqui dentro. Ó, dois pontos altos. Dois pontos altos. Pra ficar assim, ó, maiorzinho, ó, tá vendo? Então, ó, cada... Dentro aqui vai três pontos altos. E não vou dar ponto de espaço, tá, gente? Não precisa. Então, aqui, ó, já ficou três, né, ó. Aí, eu venho aqui pro próximo, ó. Laço aqui, ó, duas vezes, né? E faço um... Dois... Opa, bati no celular aqui, gente, que tô gravando. Três, ó. Vamos pro próximo. Vamos fazer três também aqui dentro. Bom, então vai ficando assim, gente, ó. Vou fazer isso aqui por todos os doze espaços aqui que tem, né? Opa. Eu vou fazer até... Ai... O último pontinho aqui, gente, aí eu volto com vocês, tá? Então, gente, ó, terminei aqui, ó. Né? O último lequinho aqui, ó. Fez o último não, tá, gente? O primeiro, o último espacinho aqui. Aí, aqui, ó, o que que você vai fazer? Vai laçar aqui, ó. Tá? E vai vir aqui dentro, ó. Do ponto baixo aqui, ó. E vai fazer um ponto alto aqui. Vê? Vai ficar assim. Vai vir aqui e vai laçar aqui. No outro primeiro lá, ó. E vai fazer um ponto alto duplo aqui também. E vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo? E aqui, de novo, gente, ó. E vai fazer um, né? E dois, porque já foi feito aqui, ó, tá? Aí, aqui, vai repetir tudo de novo, gente, ó. Em cada espacinho, três pontos altos duplos, tá? Até o final. Quando chegar aqui, pode cortar, fechar aqui com o ponto baixíssimo. Aí, a gente vai cortar e vai queimar. E vamos fazer... Aí, eu volto pra fazer o bico, tá? Com vocês. Então, a gente finalizei, ó. A carreira. Queimei aqui. Agora, gente, eu vou fazer o biquinho. Eu vou fazer aqui a minha calinha vermelha. Eu vou introduzir o fio aqui, ó. Vou dar um nozinho. Ó. Bem simples, né? Um. Aqui, depois, eu quento, tá, gente? Que é essa linha, linha de seda. Um. Aí, fiz um pontinho baixo, né? Aí, gente, eu vou fazer aqui, ó. Umas três correntinhas, ó. Um. Duas. Três. Vou vir aqui, ó. Vou pular três, tá vendo? E no meio, ó. Eu faço um ponto baixo. Faço uma. Duas. Três. Pulo. Três. Um ponto baixo. Um. Três. Pulo. Três. E assim, a gente vai fazendo a volta toda aqui, ó. Um. Três. Três. Ficou bem rapidinho, gente. É bem... Bem simples, né? Aqui, gente, ó. Aqui, tá vendo? Que é de uma distância pro outro. A gente faz, ó. Um. E já dá aqui, ó. Vem. Três correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três. E assim vai, tá, gente? Ó, por toda a carreira, ó. Como fica bonitinho. Aqui, só, gente, que eu fiz um só, tá? Ó. Porque aqui a gente não pulou, né? Se a gente pular um pontinho aqui, um pulinho aqui, aí daria até pra fazer três aqui, ó. Tá? Então, eu vou dar a volta aqui na carreira toda e volto com vocês. Então, gente, ó. Terminei o biquinho. Ficou uma graça. O branco fica bonito, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou ensinar agora a fazer a florzinha. Que é essa daqui. Bem simplesinha, gente, ó. Ela tem cinco pétalinhas. Então, ó. Eu vou fazer o anel mágico aqui, ó. Um. E aí, gente, eu faço duas. Aí, eu faço, deixa eu ver, umas quatro. Um ponto alto. Dois. Três. Ó, três pontos altos, tá bom, gente. Aí, você faz duas correntinhas e um ponto baixo aqui na base, ó. Já ficou uma pétalinha. Aí, a gente vai fazer isso aqui, gente. Por cinco vezes, tá? Duas. Opa. E três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. Mais duas pra subir, pra dar altura. E três pontos altos. Duas. Três. Eu faço mais duas. Pra fechar aqui, ó. Fechar um pouco. Duas. Duas. Uma. Duas. Três. Duas. Correntinhas. E a última agora, tá, gente, ó. Duas. A última pétala. E... Três correntinhas. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, ó. Eu deixo a... Isso aqui, essa parte aqui pra dentro. E tiro aqui. E aí, gente, ó. Aí, aqui, gente, olha. Essa linha, ela enrola. Tem algumas marcas aqui. Ó. Aí, você vem aqui na... No comecinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Enfia aqui e dá um ponto baixíssimo, tá? E aí, gente, eu vou cortar e vou queimar, ó. Aqui eu puxo, ó. E ficou a florzinha, ó. Aqui, gente, ó. Eu puxo pra trás aqui. E aí, eu vou queimar aqui, ó. E eu vou fazer mais uma dessa, gente. Pra gente colocar aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer outra. Aí, eu volto com vocês pra passar a fita e apregar as florzinhas, tá? Então, gente, ó. Eu dobro aqui, ó. Coloco a agulha assim, seguro. E aí, aqui é simples, gente, ó. Você vai... Deixa eu ver aqui se pula... Pode pular dois ou três, tá, gente? Eu vou pular três aqui, ó. Pula três. Passa em três, ó. Tá? Pula três, ó. Passa em três. Agora, eu vou fazer isso por todo... Por todo o triângulo aqui, ó. Tá? Até chegar aqui de novo, ó. Quando chegar aqui de novo, a gente vai fazer um lacinho aqui, tá? Vou passar aqui. Então, gente, ó. Já passei, tá? A fitinha. Oh, meu Deus. Ó. Já passei aqui a fitinha toda. Aqui, gente, ó. Eu deixo um lado com um pouquinho mais. E aqui eu vou fazer o laço, tá? Aí, eu faço aqui mesmo, gente, ó. Dobro aqui. Vem aqui, ó. Um. Um aqui. Deixa os dois dedos. Dobro de novo, ó. Se você quiser fazer fora também, gente, o laço, tá? Pode fazer e apregar. Ó. Se quiser colar com cola quente também. E aí, gente, fica assim, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Olha o lado que eu cortei o outro, né? Vou cortar igual pra cima. Ó. Cortei. Aí, aqui, gente, eu prendo. Ó, escapou. Escapou aqui, gente. Eu vou fazer de novo aqui. Mas é melhor colar, né? Fica mais fácil. Ou pode ir também dando uns pontinhos aqui, tá? Que aqui vai ser o lugar que vai a... Que vai as florzinhas, né? Aí, arruma bem direitinho, gente. Faz com calma, caprichado, né? Pra vender, pra dar, né? Ser bem caprichado. Aí, gente, ó. Aqui, eu já peguei e coloquei a linha na agulha. A linha de... Que eu tava usando mesmo. A vermelha. Aí, eu já venho aqui, ó. Dou um pontinho. Aqui, você pode pegar a linha de costura, gente. E vir aqui e fazer uns pontinhos que não dá nem pra ver. Né? Ó. Aí, você põe a florzinha, ó. E vai apregando. Eu vou apregar aqui direitinho, gente. Vou colocar a bolinha, ó. Tá? Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronta já. Então, gente. Finalizei aqui a toalhinha. Já com as florzinhas, ó. Lacinha. Fica uma graça, gente, ó. Pra pôr de... Né? Nas coisas de enfeite. Olha como ficou bonitinha. Né? Pra pôr na... Nas cantoneiras. Fica uma graça, gente. Pra dar de presente. Vender. Então, é isso, gente. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários. E deixa um joinha pra me ajudar, tá, gente? Divulgar o vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti